Toda nossa, toda nossa, toda nossa Hack TV É aqui que você se vê, é aqui que eu me vejo Toda nossa, toda nossa, toda nossa Hack TV É aqui que você se vê, é aqui que eu me vejo É surubina a internet, é surubina Hack TV Apresenta, Sander X, apresenta A TV que você se vê A TV que você vê, é aqui que você se vê